O maior dever de um guardião de Miraculous é saber a identidade de qualquer portador de Miraculous que venha receber um Miraculous que esteja sobre os seus cuidados para manter a segurança dos Miraculous Será que a nova guardiã descobrirá a identidade do Cat Noir? Continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação Eu sou o Flavio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star No final da terceira temporada, vimos a Ladybug se tornar a nova guardiã dos Miraculous fazendo com que a caixa ganhasse uma nova atualização se tornando uma nova caixa dos Miraculous projetada especificamente para Ladybug Mas também abriu portas para as principais perguntas que são Se ela é a nova guardiã, ela precisa saber a identidade do Cat Noir, não é mesmo? Vamos examinar as coisas que sabemos até este ponto Primeiro, a responsabilidade de um guardião é proteger os Miraculous Segundo, as identidades de Ladybug e Cat Noir precisam permanecer em segredo No entanto, agora que a Ladybug é uma guardiã, a última regra é anulada Por quê? Como guardiã, ela pode conhecer tecnicamente todas as identidades dos heróis Mas será que ela vai querer descobrir? Minhas teorias e pensamentos dizem que não Eu não acho que ela irá pedir ativamente ao Cat Noir para que ele revele sua identidade E aqui está o porquê Seu trabalho número 1 como guardiã é proteger os Miraculous, não importa o que aconteça Ela e Cat Noir são parceiros sempre Ela confia nele mais do que em ninguém e sabe que precisa dele Ela não pode proteger Paris e derrotar o Rock Moth sem ele O Miraculous do Gato Preto está mais seguro com o Cat Noir mantendo isso com ele Ela está fazendo seu trabalho como guardiã Há também uma cena em Cat Blank, ele literalmente diz Uma vez que o gato está fora da bolsa, é apenas uma questão de tempo até que todos descobram Se ela quer proteger os Miraculous é mais seguro com o Cat Noir A decisão mais segura é também manter a identidade dele em segredo e o mesmo com ela Os segredos mais bem guardados são aqueles que nunca compartilhamos No entanto, acho que ela acabará descobrindo quem é ele Mas não porque ela tem que descobrir por ser a guardiã, mas talvez de outra forma E aí, o que acharam dessa minha teoria? Vocês acham que faz algum sentido? Comentem muito aqui embaixo pra me saber E se vocês ainda não viram nossos vídeos passados Corre lá, tem vários vídeos sobre a quarta temporada Não perca nenhum Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui!